Segunda troca que eu listei aqui é a troca do Doran Finney-Smith para o Cleveland Cavaliers, já foi reportado por mais de uma fonte e o Brooklyn Nets está muito interessado em trocar o Doran Finney-Smith, parece que o Nets quer trocar o Finney-Smith, quer trocar o Cam Johnson e tudo, quer trocar o Dennis Schroeder, o Nets quer fazer uma limpa ali no time pensando obviamente na reconstrução, pensando em abrir mão de salário, em dar uma limpada no cap e faz todo sentido, é um plano que faz sentido, é um plano correto e o Doran Finney-Smith seria meio que uma das prioridades a serem trocadas assim, por conta do contrato dele, o Finney-Smith tem mais dois anos de contrato, sendo que o segundo é uma player option, e quando você está em um processo de reconstrução, que é o processo que o Brooklyn entrará a partir dessa temporada, a última coisa que você precisa é de jogadores com player options, você não quer ter jogadores com player options, porque te tira o poder de decisão sobre o futuro do jogador, te tira um pouco de flexibilidade no mercado, então trocar o Finney-Smith seria uma das prioridades e o Cavaliers seria um destino provável na minha concepção, pela necessidade que o time tem de um jogador das características do Finney-Smith, quando você olha para o elenco do Cavaliers, você tem ali um ótimo PG, que é o Darius Garland, você tem um shooting guard de alto calibre, que é o Donovan Mitchell, você tem uma dupla de garrafão muito boa, principalmente na parte defensiva, que é Mobley e Jared Allen, e você não tem um ala muito bom, o Isaac Okoro ainda não renovou, e essa é a grande lacuna do Cavs durante toda essa era do Donovan Mitchell, desde que o LeBron saiu, o Cleveland não achou um ala, um ala confiável, e o Darius Garland, apesar de não ser nenhuma estrela, de não ser nada maravilhoso, é um jogador que entrega o que é necessário, é um cara que joga na 3, mas que também pode jogar na 4, tem uma versatilidade defensiva muito boa, é um ótimo defensor de perímetro, e é um cara que mata a bola de 3, que tem um bom aproveitamento na linha de 3, tudo que o Cavaliers precisa, o Cavs não precisa de um ala estrelado, não precisa de um Kevin Durant, não precisa de um Jason Tata, não precisa de um Jalen Brown, não, o Cleveland precisa de um ala que entregue uma boa defesa e mate bola a G3, é o que o Donovan Smith entrega, e considerando o valor de mercado do Finn Smith hoje, eu acho que dá para o Cavaliers pegar ele, cara, eu acho que dá para o Cavaliers pegar ele, a minha ideia de troca seria Dorfin Smith por Jordan Yang, tá, por Jordan Yang, mais 3 piques de segunda rodada, e aí o Brooklyn poderia escolher as piques de 25, 26, 27, ou de 27, 28, 29, eu acho que o Brooklyn iria preferir piques futuras, né, porque no curto prazo, o Cavaliers vai brigar, vai competir, vai ser um time forte, vai ser uma presença recorrente em playoffs, então acho que faria mais sentido para o Brooklyn pegar 3 piques de segunda rodada, mais para frente, né, de 27, 28 e 29, então, esse é um pacote que eu acho que faz sentido, principalmente pelo fato de que até agora o Brooklyn não conseguiu uma primeira rodada pelo Finn Smith, eu acho que o Finn Smith vale uma primeira rodada, tá, mas aparentemente o mercado não tem essa percepção sobre o Finn Smith, porque se ele valesse uma primeira rodada, já tinha alguém dando uma primeira rodada pelo Finn Smith, ele já não estava mais no Brooklyn Nets, então eu acho que pela percepção do mercado, o Finn Smith não vale uma primeira rodada, então por isso que eu acho que um pacote com o Niang e 3 piques de segunda rodada, faria o Brooklyn Nets trocar ele, porque não tá chovendo opções, não tá chovendo ofertas aparentemente, e uma coisa que ajudaria muito o Brooklyn nessa troca, seria abrir mão do contrato do Finn Smith, seria liberar espaço no cap e tirar essa player option do Finn Smith do caminho, então eu acho que seria uma troca possível, seria uma troca interessante, claro, o Cavaliers no curto prazo seria visto como bem mais vencedor do que o Brooklyn, mas eu não acho que o Brooklyn seria muito perdedor não, cara, piques de segunda rodada a cada ano que passam se tornam mais valiosas, a cada ano você vê mais e mais times achando bons valores na segunda rodada, nesse draft mesmo, cara, Filippowski, Kolek, são jogadores muito bons que saíram na segunda rodada, muito bons mesmo, então eu acho que o Brooklyn não sairia muito perdedor não, cara, não sairia muito perdedor não, e é uma troca que eu acho que pode sim acontecer antes do início da temporada.